Oi! Vai congelar o marshmallow! Você tá fazendo marshmallow? Sim! Eu vou congelar o marshmallow! Eu sou a Elsa, meus ponteiros congelantes! Pode comer a cola! Eu vou comer? A Elsa? Sim! Ou eu, papai? Mas vai ter só pra comer amanhã, Elsa, fortal! É só amanhã? Mas quem vai comer o marshmallow? A Elsa? O Hulk! Eu fazendo flexão! Eu quero o marshmallow! O Hulk vai poder comer marshmallow? Tá! Eu quero o marshmallow! Ah! Marshmallow gostoso! E o papai, filha? Depois eu vou fazer mais! Mais? Mais marshmallow! Hulk smash! Mas a cola não vai ser pro Hulk! Vai ser marshmallow pra quem? Ah! Pro papai! Vai ser pro papai? Não, vai ser pra Elsa! Pra Elsa? A de Elsa! E a Barbie Super Pink? A de Elsa! A de Elsa! A de Elsa! O que que? O papai Pig tá fazendo em cima do Hulk! Não! O Hulk é forte pra circular e ele não dói! Não dói? O Hulk é forte? Já tá pronto o marshmallow! Eu preciso voltar a Elsa! Eu quero um marshmallow! Mas eu já vou voltar a Elsa! Não! Ela não tá comendo marshmallow? Nossa! Deixa um pouquinho pra mim! Não! 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 Você não comeu marshmallow! E eu vou fazer pra você a cola! Vai fazer pra quem? Papai? Ou pro papai? A cola vai ser pra você! E o papai? Tá bem! Ah! Papai! Eu vou ter marshmallow! Eu vou ter marshmallow! Esse quarto tá uma bagunça! Olha quanto brinquedo! Olha! Quanta boneca! Olha! Olha o nome de ferro aqui! A chapéuzinho vermelho! Pau! Eu vou ter uma semela! Colocar no microondas! Olha! Eu vou ter um microondas! Onde é o microondas? Onde é o microondas? Aqui! Aqui é o microondas? Ô amiguinho! Pode comer! Opa! Tchic! Tchic! E o papai? Também! Ah! Posso comer um? Ai! Mas acabou! Eu faço mais! Eu faço mais! Eu faço mais! Vai ser rápido! Não tem marshmallow pro papai! Você vai fazer mais? Sim! Mas quem faz o marshmallow? O Hulk? O papai Pig? Ou você? Tanto! Microondas? Tanto! Poder esconder! Tanto! Ah! Marshmallow pro papai! Olha o marshmallow! Ele é invisível, o marshmallow? Não! É invisível! Aqui! É marshmallow invisível! É marshmallow de brincadeirinha, né? Não! Manda o chocolate aqui! Ah é? Tem um... Amiguinho! Você está vendo o chocolate? Eu vou pegar o chocolate aqui! Gostoso! Eu quero mais! Eu quero mais! Tá! Que gostoso! Tem mais? Não! 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 Mãe! Mãe! Não sola! Amanhã eu vou te fazer mais! Não! Não pode comer muito marshmallow não, amiguinha! Porque pode ter piriri de dor de barriga, né? Criança não pode comer muito doce, né? Porque criança que come muito doce faz todói! E não pode, né? Ok! Amiguinhos! Sejam sempre tudo bem! Adorei o marshmallow! E o Roku não comeu marshmallow! Comeu sim! Comeu? Comeu! Aonde que eu não vi? Amanhã você vai... Vou te lembrar! Não lembro não! Ele... Eu comi! Eu comi! O meu! O maranha! O maranha! O maranha! Você está salvo, amiguinha! O que salvou você? Eu salvei minha amiguinha! Amiguinhos! Vamos ficando por aqui! E não coma muito marshmallow! Não coma muito marshmallow! Não coma muito doce! Tchau!